Deixa eu botar o Filipão aqui pra falar com a gente, bora lá. Filipe, compositor das músicas da gente aqui no canal. Fala, Chico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa, Filipão. Então, eu te mandei um áudio um tempo atrás que eu estava pensando em pegar uma Dominar 200, né? Ali pelo final do ano. Mas, bem, daquele áudio pra cá, aconteceu umas situações aqui na minha vida e talvez eu já pegue uma moto ainda nesse mês, né? Final desse mês. E, assim, eu tenho uma paixão muito forte pela Royal Enfield, né? Pô, não tem jeito. Eu acho a moto da Royal muito bonita. E tem a Hunter 350 que está aí no valor promocional de R$19.990. Esse valor pra mim é um canto de sereia me chamando. A questão é, eu não sei se eu tenho condições financeiras de manter a manutenção dessa moto, porque o pessoal fala que as revisões são caras, as peças são caras. E, assim, eu já tive moto, mas eu tive uma ousada, em 2012, uma brossa, que, cara, todo mês eu gastava uma grana no mecânico, sabe? Então, eu meio que sou traumatizado de custos de moto. Pra manter a moto que eu tinha, era sempre muito caro. Eu não sei como é a experiência de uma moto zero quilômetro, quanto que ela vai me custar por mês de fato, sabe? Sendo uma moto que não dê defeito. Eu não tenho essa experiência. Então, eu não sei se eu tenho condições financeiras de manter uma moto desse tipo, ou você acha que eu tô pensando demais e que eu conseguiria, né? Desde que eu consiga comprar, manter, é mais tranquilo. Sendo que o meu salário seria ali menos de R$2.000 por mês, assim, algo em volta de R$1.800, que eu teria líquido. Você acha que esse tipo de valor eu consigo manter sem grandes preocupações uma moto dessa? Ou é realmente melhor eu baixar ali, baixar o nível e ir numa numa cilindrada menor? Valeu. Felipe, é complicado eu te falar isso porque você precisa fazer contas, né? E você mesmo é que vai fazer essas contas. Porque, olha só, esse valor, quando você faz a conta da compra de uma moto, você tem que calcular imposto. Ou seja, você tem... Esse é o momento que eu... que algumas pessoas não gostam do meu conteúdo. Porque eu dou a real e acabo parecendo o cara que destrói sonhos. Mas a realidade é essa mesmo. Eu sou destruidor de sonhos. Mas eu prefiro muito mais destruir sonhos para que o sonho não seja concretizado agora, mas que ele seja concretizado lá na frente de forma mais real e sustentável, né? Daí você, se você tiver consciência, você vai me agradecer lá no futuro. Você vai pensar assim, poxa, realmente, o cara me orientou e eu consegui comprar minha moto de forma mais segura. E não entrando numa falência financeira. eu estou procurando aqui o valor de manutenção da Royal Infield. Eu não estou achando, cara. Lá no site da Royal tem algum lugar, mas eu não estou achando, tá? Eu não estou achando. Mas eu acho que tem lá no site da Royal. Por favor, algum inscrito aí se tiver. Gente, é no site oficial da Royal Infield. Não é site de concessionária, tá? No site oficial da Royal Infield Brasil eu não estou achando. Eu sei que tem, mas eu não estou achando aqui o preço, a tabela de preços de manutenção dessas motocicletas. Mas, Felipe, eu sei que tem. A Royal Infield Brasil tem uma tabela de preços para manutenções. E aí você vai ter uma visão muito mais clara dos preços de manutenção. Tá? E aí você tem que pensar o seguinte, quando você compra uma moto, você tem que comprar item de segurança, capacete, luva, jaqueta. Tem que ter. Ou pelo menos um capacete. É um custo. E aí, só que isso dura muitos anos. Então você vai gastar, você divide no cartão, está tudo certo. Você vai gastar, mas você divide e vai pagando nos meses seguintes, mas vai durar muitos anos. Só que, quais são os custos que você tem que sempre calcular? Seguro. Não adianta você comprar uma moto e não colocar no seguro. Tem que ter seguro. Seguro é um custo. Manutenção. Quando você compra uma moto zero, você tem manutenção. A cada X mil quilômetros, você tem que pagar a manutenção. E aí vem, dependendo da moto, você precisa saber o custo de manutenção dessa moto. Liga para o concessionário e vê o valor das manutenções periódicas. A cada X mil quilômetros, aí você vai fazer uma conta lá. Você vai ter toda a conta certinha. A cada X mil quilômetros, tanto, até 30 mil, você vai saber disso. E quando se fala na Royal Enfield, você tem que estar na garantia até o fim, cara. Não sai da garantia da Royal Enfield, porque não tem a mesma qualidade de construção e o controle de qualidade de uma moto japonesa. Isso é um fato. Por mais que eu goste das motos da Royal, mas eu não vou aqui iludi-los. Então tem que estar na garantia até o fim. Aí eu já falei de manutenção, falei de seguro, falei de imposto. Tem os impostos que tem que pagar todo ano, tem imposto. E tem o combustível, mas está dentro da manutenção. Quando se fala em combustível, é manutenção, mas combustível você vai botar toda semana. Você vai ter que colocar para se deslocar. Então tem todos esses custos envolvidos dentro desse valor líquido que você ganha. Então qual a sugestão que eu lhe dou para ir botando você muito o pé no chão, mas sem quebrar seu sonho, seu desejo? Planeja. Não é agora. Então o que é planejar? É guardar grana por um ano. Não é agora. Você vai adiar essa vontade. Porque quanto mais você der de entrada, a sua prestação pode até não cair, mas o prazo para você pagar ele diminui ou a prestação até cai. Vamos supor, você quer comprar uma Hunter. A Hunter custa, vou botar um valor aqui, 20 mil reais. Não custa 20, tá? Mas vamos botar 20 mil reais. Se você conseguir 10, 12 mil reais, putz, você já vai dividir 10 ou 8 mil reais. Já diminui muito a parcela ou diminui o prazo que você vai pagar e quitar essa moto. Então você vai ter um sufoco bem menor. Então se você segurar por um ano, juntando uma grana todo mês, pegando teu décimo terceiro, juntando e tendo planejamento, eu sei que é um porro e brasileiro não gosta de planejar. E é chato, né? Você tá lá querendo, mas é isso, é planejar, é planejar por um longo prazo. Mas aí você vai alcançar. Ah, mas vai aumentar o preço da moto? Dane-se, cara. Plano, foco. Porque se você comprar agora, você vai desregular toda a sua receita, o seu mês, a sua vida. Você vai deixar de fazer coisa pra pagar moto e não vale a pena. Você vai ficar sem moto, mas você pelo menos vai viver sua vida, vai pagar suas contas, né? Então minha sugestão, se você tá falando isso, talvez, eu não sei, se você tem algum dinheiro aguardado pra poder dar entrada. Se você puder, tenta dar mais de 50% de entrada, divide no cartão de crédito o resíduo. Que a taxa de juros é menor. Ou, junto o dinheiro pra pagar vista. E aí você vai conseguir, aí sim, você consegue, com esse seu valor mensal, manter uma Royal. Dá pra manter, velho. Se você tiver com a moto quitada. Mas você pagando financiamento e ainda por cima, pagando seguro, manutenção e prestação, não dá não, velho. Tá? O ideal é você minimizar ao máximo. Tá certo? Porque hoje tá tudo muito caro, velho. Tá muito caro. Eu sei que é chato ouvir isso, eu sei que é muito... É... É exatamente. Ele tá falando aqui. Acho que é mais seguro um ADK-160 mesmo. E ir progredindo igual videogame. É isso, Filipão. É isso. Igual um Pokémon, fi. Vai evoluindo. Eu comecei com uma 125. Entendeu? E hoje, antes de pensar em pegar uma moto porradona, eu penso assim... Eu, por exemplo, eu quero uma 1200, né? Eu tô querendo uma 1200. Uma Tiger 1200. Eu quero mesmo. Mas aí eu vi a Tiger 1200, eu fiz assim... Eu fui lá no festival, né? Aí eu olhei a Tiger 1200, eu fiz... Putz... Será que eu preciso de tudo isso, velho? Eu não preciso disso tudo, não. Porque eu já tive moto grandona. Talvez eu pegue, tá, gente? Talvez eu diga assim... Ah, soda-se. Eu vou vender tudo e vou pegar uma só. Posso fazer isso, tá? Vai vender tudo que eu tenho, todas as motos que eu tenho, ficar com uma só. Mas hoje, com as motos que eu tenho e eu parar assim... E ter mais uma 1200, eu disse... Putz, eu não preciso disso, velho. Menos é mais. Hoje, eu quero só uma moto confortável pra viajar. A moto com mais de um cilindro, a moto mais confortável. Eu mereço, sabe? Eu mereço. Pra poder fazer uma viagem mais confortável. E é isso. Então, menos é mais pra mim hoje. Então, no caso, eu já evoluí muito e hoje eu penso assim... Eu não preciso disso aqui. Mas porque eu comecei lá embaixo com a 125. Então, eu acho que a DK 160 é uma boa progressão, tá, Filipão? Começa assim, cara. Aí fica mais leve a prestação, fica mais legal. E você vai evoluindo. Você vai quitar a 160. Aí, daqui a dois, três anos, você compra uma Royal. Eu acho uma boa também. Um beijo. Você sabe que você pode falar comigo sempre que você quiser. E pra quem tá assistindo, pense nessa possibilidade também de planejamento. Eu sei que é muito difícil pro brasileiro, né, planejar. Porque pra gente é tudo muito difícil. Não dá pra comparar com um gringo. Um gringo, ele recebe o que ele ganha de salário. Ele pode comprar um veículo em poucos meses. Nós temos que planejar por anos. De acordo com o nosso salário. Mas também há um problema muito grande que é uma cultura nossa do imediatismo. Nós somos imediatistas. A gente quer tudo pra ontem. A gente acaba recebendo informações daqui das redes sociais, da internet, da publicidade, de consuma logo. Se você não consumir, você não tá vivendo. eu tava vendo um vídeo daquele Daniel Penin, que é um idiota. Ele cobrando um cara que é um... Ele alega que é um caloteiro, né? E ele... Gente, eu não sei como é que tem gente que admira esse Daniel Penin. É um idiota. Ele é um jovem. E ele mostrando que ele tem uma Lamborghini, que ele tem uma Ferrari, que ele paga a casa, que a casa dele custa não sei quantos milhões. E ele, falando tudo isso, eu disse, meu Deus, pra cobrar um cara que é caloteiro. E ele ostentando, mostrando tudo. Isso num país de pessoas que não conseguem pagar moradia. Pessoas que não conseguem adquirir coisas. E o cara, publicamente fazendo isso, e obviamente que ele faz isso com uma jogada na cabecinha dele. Uma jogada de marketing, né? E eu fico imaginando, meu Deus do céu, meu Deus. E ainda um jovem desse que tem muita grana, né? Que vende encapsulado. Ele fez toda a fortuna dele vendendo encapsulado. Procure aí saber o que é encapsulado, pra vocês verem o que é encapsulado. Mas, enfim, essa ostentação, essa exposição nas redes sociais desse tipo de pessoa, desse tipo de criador de conteúdo, faz com que muitos jovens, não tô dizendo que é o seu caso, Filipão, mas faz com que muitos jovens, eles saiam da realidade deles e pensem assim, eu posso ter o que esse rapaz tem, mas aí ele não tem. E ele faz o quê? Ou ele se endivida ou ele faz zerda. Ou ele acaba achando que ele pode fazer mesmo e o próprio Daniel Penin, repito, é um idiota, ele diz assim, é, eu podia, ele mostra os carros que ele tem, né? Não sei quantos milhões em carro. É, eu podia ter deixado tudo isso aqui. Ele fala isso, tá, gente? Eu podia ter deixado tudo isso aqui aplicado no banco, me rendendo 40 mil reais por mês, mas a gente só tem uma vida. A gente vive uma vez só. e fala como se não levasse dinheiro pro caixão. É esse pensamento que esse tipo de gente passa pro jovem de hoje. Viva agora, a vida é curta, viva agora, é isso aí. Isso é um grande erro. E pessoas mais maduras como eu, que faço, que sou criador de conteúdo, que eu não tenho nem a fortuna que o cara tem, nem a quantidade, nem o alcance que esse infeliz tem, mas eu tento com o pouquinho que eu tenho aqui, o pouco de alcance que eu tenho e o pouco de consciência, consciência eu tenho bastante, mas o pouco de inscritos que eu tenho e de alcance, eu tento conscientizá-los com a experiência que eu tenho como um homem de 45 anos, maduro, que passou por muito perrengue e que consigo vencer, fazer uma batalha de cada vez, conquistar de forma sustentável, difícil, de forma honesta, sem vender produtos duvidosos e fazendo aqui o meu trabalho que não é fácil, ganhar dinheiro de forma, eu não vou dizer honesta, porque eu não acho o rapaz lá desonesto, eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, ele vende lá o produto dele, quem quiser compra, ninguém é obrigado, mas fazer um trabalho dessa forma, como se tivesse carpim no terreno, é muito difícil, você não ganha dinheiro fácil, tudo vem com muito sacrifício, inclusive o rapaz, eu não duvido que ele trabalhe muito para poder merecer o dinheiro que ele tem, mas expor dessa forma e passar para um jovem esse tipo de conteúdo de ostentação e fora da realidade é muito bizarro num país como o nosso, que as pessoas não têm dinheiro, que as pessoas não têm acesso a muita coisa, é terrível, e aí faz a cabecinha do jovem ficar fritando, o jovem frita, e aí quando eu digo aqui para um jovem, calma, paciência, junta dinheiro, calma, é difícil convencer um jovem, ou seja, de 90% dos jovens que eu falo, eu consigo capturar 10, para dizer assim, bota na aplicação, calma, um ano, aplica por um ano, mas vai aumentar o preço, não interessa, deixa o dinheiro lá, cara, junta, bota um pouquinho todo mês, você vai chegar lá, e se não chegar, um dia vai chegar, mas você vai ter pelo menos o teu dinheiro para você curtir fazer seu lazer, pagar suas contas e sem dívidas, mas infelizmente essa sociedade de consumo que a gente vive bombardeia jovens e adultos, jovens adultos, a consumir de forma inconsequente, por isso que desde 2020, desde 2019, eu falo do consumo consciente, eu tenho feito a campanha desde 2019, tem vídeo meu aqui no canal, falando de consumo consciente, com as três regras do consumo consciente que você deve aplicar a sua vida para qualquer coisa, eu preciso deste produto ou desse objeto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter este produto ou esse objeto, eu preciso desse produto ou esse objeto agora, se der não, basta um não em qualquer uma dessas perguntas, um não, não compre, difícil, viu, um beijo, Filipão, bora, deixa eu responder aqui os superchats que eu recebi, o Davi Almeida, ele mandou cincão, eu agradeço, tá Davi, opa tio Chico, se puder dar uma olhada no meu áudio final 9518, vai servir de alerta para quem não quer fazer seguro porque pilota bem, então vamos lá, 9518, vamos ouvir então o Davi Almeida, opa tio Chico, boa noite, Oi Davi, eu sou de Bucanã, no Piauí, na segunda-feira eu sofri um acidente durante uma subida de serra, o veículo de trás não respeitou o distanciamento, acabou batendo na minha moto, no CB300F, tinha tirado agora dois meses atrás, por isso é importante a pessoa ter seguro, né, felizmente eu tenho seguro, amanhã eu vou lá no pátio retirar a moto e tal, e serve de alerta, né, porque a gente pode estar até pilotando corretamente e tal, mas sempre tem alguém para atrasar o nosso lado, né, é isso, é, muito obrigado pelo conteúdo, aí que você leva para nós motociclistas, e é isso, um abraço aí para todo mundo do canal, valeu Davi, espero que você esteja bem, tá, e que tudo se resolva, tá, um beijo querido, e o Danilo Oliveira, de Oliveira, mandou doisão aqui no superchat, grande abraço daqui da linha do Equador, Macapá, poxa, um beijo, Amapá aqui, Macapá, um beijo, valeu Danilão, caramba, eu quero ainda visitar, Macapá, um beijo para a galera do Macapá, tá, e a galera do Amapá, todo mundo aí, um beijo, e Marco, ele, tio Chico, não pense mal de mim, mas eu amo você, tá bom Marcão, um beijo, valeu, cadê vocês aqui, Flávio, comentário, Chico, esse imediatismo brasileiro, talvez não venha da comparação com outros países de primeiro mundo, é a falta de observar a verdadeira realidade que temos hoje no nosso país, Flávio, é sociedade de consumo, cara, a gente está numa sociedade de hiperinformação, né, hiperinformação, é tudo muito rápido, cara, hoje, nós temos muito mais informação do que antes, então, a publicidade, a mídia, eu não estou culpando a mídia só não, a culpa é das pessoas, né, o bombardeio de informação, ele existe, é um fato, desde sempre, desde a minha época, só que a minha época era rádio e TV, e no final da minha adolescência, internet, né, porque eu tive acesso à internet com 17 anos, 16 para 17 anos, talvez, é, por aí, eu tive meu primeiro acesso à internet, né, acho que foi isso, com 16 anos, que eu vi a internet pela primeira vez, foi um negócio muito doido, quando eu vi a primeira vez a internet, eu não acreditava, um amigo meu fez assim, é, o pai dele era professor universitário, e ele, era só uma tela de prompt assim, só tinha texto, gente, e ele, conversando com uma pessoa, e ele fez, Chico, essa pessoa, ela está na França, ela está em Paris, eu fiz, cara, sério? Ele escreveu, a pessoa respondeu, eu disse, putz, e ele, eu falei, mas como é isso? aí ele explicou, que era a linha de escada, a internet, o modem, que a internet era da universidade, não existia esse troço de provedor de acesso, nada, só a universidade que tinha, e eu fiquei, caramba, como é que faz? Aí ele me explicou, como é que era, mas demorou um pouco para eu entender como é que era, como é que funcionava, e, mesmo assim, com a internet, não existia publicidade na internet, não tinha, eu fui trabalhar com isso, com 20 e, 22, 23 anos, que eu fui trabalhar com isso, ou seja, olha quantos anos atrás, eu tenho 45, e era o início, né, da mídia digital, e hoje, você tem um bombardeio com o celular, com tudo mais, então, os jovens de hoje, eles são bombardeados, com informação desse tipo, só que, existe a cultura, e a falta de educação financeira, né, existe um total descontrole aqui do Brasil, do brasileiro em si, em entender, educação financeira, o brasileiro não sabe o que é juros compostos, não sabe nada, nada, não entende como é que funciona o mercado financeiro, não entende como é que funcionam os juros de banco, nada, não existe uma educação, na escola mesmo, de dizer, ó, juros é isso aqui, ó, se você comprar com juros, juros é risco, e a pessoa entender, nada, não existe isso, não tem, então, a galera, ela, compra na, na loucura, e, o sistema quer isso mesmo, o sistema quer que as pessoas comprem, sem perguntar o porquê, paguem, é isso, é doido, e se eu ficar muito, se eu pensar demais, eu, eu enlouqueço, mas eu, eu continuo fazendo meu trabalho aqui, ó, abrindo a mente da galera, aos poucos, Paulo Dantas, um beijo Paulo, você é um querido, tá, gosto muito dos seus comentários, Paulo Dantas, ele está dizendo aqui, Dom Chico, devemos aprender a planejar ao longo prazo, e ter o dinheiro no bolso, na hora de negociar a compra, sem pagar juros e ágio, é, o ideal é esse, tá Paulo, mas a gente sabe que no Brasil é difícil, né, mas esse seria o ideal, mas, não é regra, né, a gente tenta, adequar aí, para também não fazer com que o jovem brasileiro, fique frustrado, porque, eu, quando eu tentei comprar o meu primeiro apartamento, há uns, 15 anos atrás, eu me frustrei muito, tá, eu tinha 30 anos, quando eu tentei comprar o meu primeiro apartamento, e eu fiquei extremamente frustrado, porque eu vi que eu era um lascado, muito mais lascado do que eu achava, porque, simplesmente, o banco não me dava crédito, pelo valor que eu ganhava, eu queria comprar um apartamento legal, e o banco não me dava crédito, e eu me senti muito frustrado com isso, depois eu comprei, dois anos depois eu consegui comprar, o meu primeiro imóvel, mas, eu fiquei dois anos, bastante, incomodado com isso, mas, isso foi só um combustível, para eu poder me planejar, e correr atrás, para poder, não me sentir um zerda, mas, eu entendo que tem muitos brasileiros, que ficam frustrados, pô, ver, pô, não tenho crédito, eu não consigo comprar uma moto, não consigo comprar um carro, não consigo comprar um apartamento, eu trabalho feito com cachorro, então, a gente tem que, o meu papel aqui, é equilibrar um pouco isso, sabe, Paulo, você está certo, mas, eu não posso dizer, olha, junta o dinheiro e compra a vista, não é bem assim, eu prefiro dizer isso, como você, sempre sensato, nos comentários, Paulo, Paulo Dantas Fonseca, sempre, nos comentários aqui no canal, sempre muito sensato, mas, eu prefiro fazer um misto de, dizer, para, planeja, junta, junta metade, junta 60% do valor da moto, e aí, você divide o resto, porque aí, fica mais fácil, fica mais leve, do que dizer assim, ó, passa cinco anos aí, juntando dinheiro, e compra a moto daqui a cinco anos, aí, fica difícil, mas, é um misto, sabe, Paulo, disso que você está falando, com, entender um pouco da realidade do brasileiro, que é difícil. Música 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 Fufufu, Fumentor Fufufu, Fumentor Fumentor Organização Seguridade Fufufu, Fumentor Música Música FU FU MENTOR É QUE FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR FU FU MENTOR